Olá, eu sou Mauro Santos. Bom, e hoje eu tô aqui pra falar um pouco mais sobre o treinamento Negócio Digital Milionário do Jordão Félix. Bom, pessoal, eu há algum tempo eu acompanho o Jordão Félix, tá? Eu já trabalho no marketing digital há quase três anos, tá? E acompanho ele há algum tempo e nessa minha jornada aí de aprendizado eu tenho percebido que realmente muito o que ele fala faz sentido, pessoal, porque o copy, o copywart é sem dúvida nenhuma é um dos maiores, dos principais pilares que podem mudar o rumo do nosso negócio. Então eu decidi, tá? Comprar o treinamento, adquirir o treinamento e tô aqui hoje falando pra você, tá? Se você ainda não comprou, não faz parte, tá? Não perca mais tempo, tá? O treinamento é muito, muito top, tá? Eu ainda não assisti nem a metade da metade, tá? Tem muita aula lá dentro, tem aula tanto pra iniciante que ainda não tem conhecimento, tanto pra quem quer montar um negócio sério, um negócio sólido, consistente na internet, pessoal. Recomendo, tá? De coração mesmo, tá? O negócio online milionário do Jordão Félix, sem dúvida nenhuma hoje é, se não é, a melhor oportunidade de negócio na internet, com um investimento irrisório, pessoal, você vai conseguir montar um negócio que com certeza vai ser o pilar do seu negócio na internet, tá? Se você já tem alguma experiência, tá? Com certeza ele vai agregar ainda mais valor pro seu negócio, pessoal. E se você é iniciante, ele cai como uma luva, tá? Então, tem pra todos os públicos, tá? Os intermediários, com certeza, tá? Só o módulo de funil, pessoal, de lançamentos, tem muita, muita coisa lá. Além de tudo, a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, tá? Que é pra tirar dúvidas e sem dúvida nenhuma, o Jordão tá toda hora lá ajudando, tirando dúvida da galera, tá? Também tem uns bônus muito bacana aí, que vai ajudar muito aí, pra quem tá começando aí, tá? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, tá? Deixa o meu recado, meu abraço, de coração. Jordão, obrigado por tudo, cara, e pra você ainda que não entrou, não perca mais tempo. Aproveita. Tamo junto, um abraço. É nóis.